E aí 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 Ai meu Deus! Onde é gigante? E aí E aí E aí Terra vista! Infiração, terra vista! Adiante! Nossa! 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 Ai meu Deus! Como é que é um indígena? Corre, corre, corre! O que você acha que eles vão fazer com a gente? Ah, eu não sei, mas ainda é louco que tem um indígena aqui com a lança nas minhas costas, velho. Vai, ainda é louco. Eles tentaram engordar a gente, mas eu não engordei nenhum aqui. É, nem eu. Eu acho que eles estão tentando me devorar. Diogo, me ajuda de novo! Espereita ai? Assim! Senator! Ela, eita, eita. Esso. Ela tem espero. Amém. Amém. Amém.